E quando a gente se encontrar vai ser tudo tão perfeito Eu vou aliviar o aperto do peito Com vontade de ter meu prazer com você Tô preparado pro desenrolar Pra te convencer a gente fica Mas se liga, a ideia é essa Te dá muito prazer a noite inteira, né? Você começa a provocar o telefone A se saber o desejo e eu te peço Não se apaixone Pois eu sou aquele homem que vai casar contigo Como um dia o seu pai sonou Eu disse que era só de vez em quando Eu sei que eu não sou santo Mas você se amarrou Sou do tipo que muda a face de situação De um um para o outro na velocidade do falcão O que tu quer tem muito pra te dar Só não vai sufocar Pois sou livre pra voar Na palma da mão, VBQ, VB, VB VB E saudade, hein? E saudade, hein? Que alguém só ouvir aqui? É a gente sem contato, vai ser tão perfeito Pelo médico, quem vai? Eu vou aliviar Se abertam o meu peito Pelo stressão da mãe Se o telefone é bom E mas já vir bem perto Pelo médico, o meu amor Se liga, o seu feliz No coração aberto Eu tô aberto pra você Já quero subir o seu jeitinho Guardar o telefone que as ferias Pra me dobrar Vou te pegar o pedo assim, ó Pedo assim, ó Eu quero que a mão não se achou Enquanto eu sou aquele homem Quem dirá o seu pai se morreu Eu só tenho cara de sardinha E sempre faço o jeitinho Ganta aí! Ganta aí! Pega tudo em silencio Si, no livro que構uçar I, do meu pai... De novo prometo Que a gente tá E o vente da carinha E o que é isso aí É o mundo que vai se manter Ganta! Aplausa da mão! Lê, 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 lê! Baixa a mão na mão, baixa a mão na mão Conscierta livre, baixa a mão na mão E canta! Vem, mata, canta! ry, lê, 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 lê. Me ajuda aí, me ajuda aí Quando a gente se muda, você tá perfeito Eu vou aliviar esse tempo pro vento Se eu tenho resultado, eu não sei o que você quer dizer Eu vou aliviar, eu vou aliviar esse tempo pro vento Se eu tenho resultado, eu vou aliviar esse tempo pro vento Quando eu te pegar, quando eu te pegar, é cremo, cremo, cremo Então vamos só paixão, depois vamos só que não Um dia o papai soltou Mas sempre que posso, não sou eu, mas tudo pretinho faz aquele jeitinho Comente de dar, comente de dar, comente de dar, comente de dar Se eu tenho sorte, que eu só sei o que você quer dizer Se eu tenho certeza que você se encontrar de novo, comente de dar Comente de dar o carinho, sem essa dose, sem essa pá Quem tá ali, levanta a mão, não vai ouvir Eu vou aliviar esse tempo pro vento Eu vou aliviar esse tempo pro vento Eu vou aliviar esse tempo pro vento Ê, bachada Santista, sempre recebe a gente de braços abertos Siga com Deus, eu até a próxima vez, se eu quiser Até dia 21 de novembro, ano 4 anos Eu não tenho aqui Tchau, tchau, tchau Muito bom, chega a morrer E ser assim, me dá assim, ó, com tanto carinho Quando o mundo em paz, seria uma briga Assim é bom Agora eu pelo respeito, bachada Santista Eu quero te curtir